Vamos falar sobre a crise no Oriente Médio, sobe a tensão entre Israel e Hezbollah depois de mais uma troca de fogo na fronteira com o Líbano e mais um sinal de que a guerra deve se espalhar pela região, já se espalhou pela região. A CNN conversou com autoridades dos Estados Unidos que disseram que o sistema de defesa aérea usado pelos israelenses, o domo de ferro, pode não ter capacidade para conter um ataque maior do Hezbollah. Américo Martins, nosso analista senhor de Internacional, está conosco. Américo, é sinal de alerta mais do que ligado nesse momento em Israel, que a gente está falando do Hezbollah. O Hezbollah tem uma capacidade bélica muito maior, por exemplo, do que o Hamas, que atacou o território israelense em 7 de outubro. Exatamente. Muito bom dia, Carol. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Carol, existe uma tensão muito grande naquela região, no norte de Israel, sul do Líbano, é onde o Hezbollah e as forças de defesa de Israel vêm trocando fogo, vêm trocando tiros de artilharia e, inclusive, bombardeios aéreos, no caso de Israel, já desde o início dessa guerra na faixa de Gaza. O Hezbollah é um grupo muito aliado ao Hamas, também financiado pelo Irã, e é a força ligada ao Irã, a força militar mais importante, mais forte, lá do Oriente Médio. Então, existe aí um aumento de tensão muito grande. Quando eu estive lá naquela região, no norte de Israel, conversei com várias pessoas, inclusive com militares israelenses, e todos eles diziam que era uma questão de tempo haver um conflito mais aberto entre o Hezbollah e Israel. Israel, essa semana, deu indicações de que está se preparando para, em algum momento, lançar, de fato, uma ofensiva contra o Hezbollah para tentar diminuir o risco desse grupo extremista do Líbano contra a sua própria população. Milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas no norte de Israel, não puderam voltar, porque o Hezbollah tem uma força militar bastante ampla, muito mais forte, muito mais forte mesmo do que o Hamas. Eles, inclusive, têm experiência de guerra, porque combateram na Síria. E, essa semana, houve também uma provocação do Hezbollah muito forte. Eles mostraram imagens com drones, mostrando pontos militares israelenses, justamente nessa faixa de fronteira no norte de Israel, dizendo que eles teriam a capacidade de atingir esses postos militares. Existe, inclusive, uma alegação do Hezbollah que eles atingiram uma das unidades desse domo de ferro, justamente o domo que protege Israel de ataques antiaéreos, ataques com os mísseis. Só que o Hezbollah tem muito, muito mais armas do que o Hamas, e um dos medos é que, com um ataque concentrado, com vários desses mísseis, eles acabem, de fato, conseguindo furar esse bloqueio do domo de ferro, fazendo muitas vítimas no norte de Israel. Então, ao que tudo indica, vamos caminhar lentamente, mas vamos caminhar para um conflito mais aberto entre Israel e o Hezbollah. Obrigada, Américo Martins, pelas informações. Acompanhando agora esse outro ponto de tensão, quando a gente olha para o território israelense na fronteira com o Líbano.